Essas cabeças de gado foram furtadas em uma propriedade rural, no município de Goiandira, região de Catalão, no dia 29. E no dia 30, nós recebemos as informações deste furto ocorrido nesta propriedade. Diante disso, nós começamos a realizar diligências na região no intuito de localizar e prender os autores deste crime que tanto assola o meio rural. E nós ficamos sabendo que, por meio de informações vindas através do disco de denúncia, que haveria um matadouro clandestino na região de Catalão. E nós fomos averiguar. E diante disso, nós chegamos até o local, constatamos diversas carcaças de gado lá, né? Que inclusive era levado para um açougue ali na região de Catalão, açougue, carne sem procedência. E nesse açougue também foram encontrados diversas outras carnes. E conosco esteve junto lá a equipe da Agrodefesa e também da Vigilância Sanitária que autou esse estabelecimento. Sim, Silvia? Então, peraí, o dono desse açougue é que teria encomendado esse crime? Possivelmente. O que é que acontece? Não que ele teria encomendado o crime em si, mas esses indivíduos contumados na prática de furto, eles subtraem esses gados nas propriedades rurais e saem oferecendo, negociando em açougues, né? Nas regiões interioranas. Por isso que a gente deixa sempre o alerta ao nosso cidadão de bem, às pessoas de bem, né? Tomem cuidado ao fazer aquisição, verifiquem a procedência desses produtos. Porque às vezes nós estamos consumindo um produto aí que não tem uma procedência, não tem uma fiscalização devida dos órgãos sanitários do Estado. Nossa, meu irmão do céu. Na verdade é o seguinte, enquadra a receptação nisso aí, né? Isso. E nesse, aí, dando continuidade, né? Neste dia nós identificamos esse açougue e também localizamos esse abatedouro clandestino. E lá nós prendemos uma pessoa em flagrante delito e neste dia, que foi no dia 9, nós conseguimos recuperar cinco cabeças de gado. Porque a princípio tinham sido trinta e sete cabeças de gado furtadas nessa propriedade lá no município de Goiandira. Goiandira, tá? E aí nós continuamos em diligência pela região. E ontem nós recebemos uma informação, através do Disque Denúncia, de que possivelmente haveria em uma terra que tinha sido arrendada ao possível autor, né? Aquele indivíduo que já havia sido preso no dia 9, haveria algumas cabeças de gado de origem duvidosa. E diante disso, nós fomos mais uma vez averiguar essas informações. E chegaram nesse restante de cabeças de gado. Exatamente. E no local, nós, só fazendo uma retificação aí, foram 18 cabeças de gado recuperadas ontem, né? E mais outras cabeças de gado que não foi localizada ainda o proprietário. Porém, as nossas equipes ainda permanecem pela região em diligências na busca dos proprietários dessas outras cabeças de gado que se encontravam nessa propriedade arrendada. Meu Deus do céu, Tenente, tem gente vagabunda demais. Você vê que o cara tem que ter dinheiro. O cara pra fazer, pra arrendar a terra, isso custa dinheiro. Então, o cara tem todo um esquema financeiro por trás dele pra arquitetar esse tipo de roubo, né? Porque tem fazenda, gente, que o cara cria poucas cabeças. Não é que o cara é milionário, que ele é rico ali. Não. Às vezes é pro sustento dele e da família dele. Não é uma coisa grandiosa. Ó, muito obrigada pela sua participação, viu? Continue firme, tendo novas informações sobre isso. Pode chamar aqui o Balanço Geral, beleza? Silvia, nós da Polícia Militar, especificamente o Batalhão Rural, agradecemos a oportunidade em trazer o nosso trabalho a toda a sociedade.